Esse colégio militar tem capacidade para 990 alunos do ensino médio. Em todo o estado, já são 43 unidades. Pais, professores e estudantes de Nerópolis comemoraram a inauguração. Os colégios militares são classificados como centros de excelência em ensino e disciplina. O ensino melhorou bastante, a estrutura do colégio melhorou, o respeito, a valorização tanto do professor quanto a valorização dos alunos. Além do novo colégio militar, as regiões de Nerópolis e também as regiões de São Francisco de Goiás e Petrolina receberam 63 quilômetros de duplicação da AGO 080, que agora foi batizada de Rodovia Nyon-Albernaz. Melhorou 100%, porque aí era uma rodovia muito acidentada, né? A entrega tanto do colégio militar quanto da duplicação foi feita pelo governador Marconi Perillo. As obras somam mais de 260 milhões de reais em investimento e vieram do programa Goiás na Frente. Eu estou muito feliz, porque eu sonhei essa obra em 2010, que era diminuir drasticamente o número de acidentes violentos, de mortes, nessa estrada que foi a estrada que mais matou em Goiás, em função de acidentes, nesses últimos anos.